O das DRH, seu Pedro. Do Brasil inteiro. Perdi o emprego. Vamos tratar bem. Vamos tratar bem, seu Pedro. Tá bom. Tá bom, muito bem. Ó, 8h33 agora. Hoje a pergunta é uma festinha que deu errado, viu? Isso. É isso aí, tem ouvinte na linha, gente. Alô. Alô, Ronco. Bom dia. Bom dia, seu lindo. Qual é seu nome, querida? É Marisa? Marisa. Quais as Marisa? Marisa. Marisa, o que que deu errado na festinha? Então, Ronco, eu conheci um coroa, um Badu. E quando eu saí com ele, eu me empolguei tanto que eu queria dar o botico pra ele. Pera aí! Pera aí! O pessoal da RH tá aqui, pô. Pera aí. Não, pera aí. Pera aí. Não, pera aí. Usa uma outra palavra. Usa uma outra palavra. Mas ela quis guimar com o Badu. A hora do ronco. Mas o que que é botico? Não, não, meu filho, não repete! Meu Deus, velho. Que vergonha, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Desculpa.